É muito comum o pessoal aproveitar os convins para poder dormir, tirar um cochilo e continuar qualquer viagem ou passeio, né? A gente dormiu hoje no carro, acordou, agora é sete e meia por aí, e vamos comprar algumas coisinhas para levar para a praia. Vamos tomar café, né? O que você vai pegar, amor? Pode. É uma tradicional bonita, né? Normalmente, vamos pegar gelo, pegar uma barra, só. É, pode ser. Olha o preço do gelo aqui, ó. O preço do gelo não é barato aqui no Japão, não. Água? É, mais fuma, pelo menos. Uma banha. Já tem uma no carro, vamos pegar mais uma. Duas? Uma. Tá. Vai pegar o Monster? É o Monster. Pega para mim também, amigalha. Pois é, não? É, pode ser. A gente toma o nosso Monster de zero calorias. Só para poder ter mais calorias para outra coisa, né? Na verdade. Mas não é, vai comer o que? O burrito, né? Acho que eu vou comer um burrito. O mais comum são esses burritos aqui. Mais gostoso. Amor, agora tem... Ah, não. Tem esse daqui. Eu gosto de queijo. Tem esse normal e tem esse com mais queijo. Amor, só tem um com mais queijo, hein? Perdeu. Ganhei. Vou pegar esse. Muito bom. Vou pegar um rinquiri. E uma maionese. São franguinhos fritos. Quanto deu a nossa comprinha? Nossa comprinha deu 3.322 yenes. Ele vai pegar o café dele. Ele pegou um café da maquininha. Ele vai pôr em primeiro o adoçante. Você pode pegar aqui o adoçante, creme, né? A tampinha. Um guardanapo. Um pauzinho pra você mexer. E... Como que chama... Como que chama essa daqui? Canuto? É, de canuto. Comprinhas feitas no 7. Agora vamos colocar algumas coisas lá atrás na caixa. Ui, eu tinha deixado aberto. E que nem eu falei, a gente dormiu no carro. A gente trouxe o travesseiro. Coloco aqui, deita o banco e dorme. Eu trago alguma coisinha pra me cobrir, porque eu sou friorento. Eu não consigo dormir sem me cobrir, com nada. E a gente, na verdade, decidiu ir pra praia às preços, né? Então, socatou. Pegou a tenda, as cadeiras, a caixa e pronto. Daqui nada? É só neguíris? Ou não? Ah, mas... Não, vou comer tudo agora. Ah, tá. E essa não são as nossas coisinhas. Então vamos. Afinal, o que nós pegamos pra comer agora foi esse burrito que é pra mim. Esse burrito pro ler. O karagebo, que são as franguinhas. O bentô dele, de hambúrguer. Os oniguis, de Tsunamaya, que acho que é o mais comum comer. E o cafezinho. E ainda temos um pouco do salgado pra festa de ontem. O aniversário da minha sobrinha. Vou comer porque eu fiquei com fome ainda. O burrito não é cheio, não. O burrito abre assim. Por trás. E o barato. Mas, mas que eu estou com fome para ficar feche lá. E a barato é um... E o barato é uma questionada. E a barato é um... E a barato é um... E o barato é um... que só aconteça alguma coisa ruim com você não dá não dá não dá ovo não vou suprir muito não é bom arroz temperado com alho ah é? não comeu um franguinho ainda? tem hambúrguer, tem frango, arroz um arroz temperado mesmo e a gente vai conhecer pela primeira vez uma praia de Ibaraki que se chama Adigaura vamos ver como que é agora já é temporada de praia? o pessoal já está indo mas não sei se não sabemos se tem alguma coisa lá se tiver restaurante tipo essas coisinhas que as vezes na praia, porque nem toda praia que tem não sabemos se tem porque agora é junho ainda mas acho que também não vamos levar muita coisa pra comer não se não tiver ali depois a gente vê procura alguma coisa né pra ir perto né só pra ver porque vai que tem na praia a gente acaba levando coisa e não dá pra aproveitar lá pra ver pra experimentar né o que tem lá na praia então você vai tomar o café mesmo porque agora está cedo mas acho que mesmo se tivesse não ia estar aberto ainda normalmente combina e tem o lixo pra você poder jogar fora aqui ó vou deixar isso aqui e pronto agora sim partiu praia gente, o calor aqui no Japão é insuportável mas eu tenho que dizer assim, eu não gosto de calor mas eu amo o verão amo o verão porque eu gosto de praia churrasco, rio, tudo que dá pra você no verão eu amo demais aonde vamos senhor? pra casa não não não, por favor vamos para a praia pra curar a alma bom dia let's go gente estão vendo com meus olhos estão vendo estão secando eu tenho essa emoção a gente espera o ano todo pelo verão e o verão é tão curtinho que julho é tempo de chuva então chame pra caramba né e 400 metros ou essa daqui também o distinto estará à esquerda aqui ó aqui ó aqui amor eu acho que você passou a entrada será que tem outra? cuidado aí que tá saindo vou dar só uma volta então depois a gente para aí tá olha aqui tem um restaurante parece que como é que esteja funcionando vai ser muito emocionada é uma criança que tá indo comprar a casa primeira vez é ela errou ela te fez passar pela porta e nem te fez entrar é dá pra entrar por onde esse carro entrou um pouco mais pra lá pra lá? não não mas tem como né mas era bom pra lá mas pra lá eu acho né é pra lá que o banheiro não é melhor lá amor o bom dessa praia de Gaúra é que tem banheiro você consegue se trocar lá dentro né fazer qualquer coisa que precisar e e eu já me troquei inclusive e tem também acho que tipo um chuveirinho que você consegue se molhar antes de entrar no mar né caso que você molhar o cabelo ou passar uma aguinha depois de sair do mar vamos ver se tem isso mesmo e aí você pode tirar a água salgada do corpo é isso mesmo olha ai meu Deus tá geladinho deixa eu baixar direito aqui vai ser bom né ai ai pra que que eu fui molhar o pé agora ele ia tá arranhando acho que ele desceu ele foi pra qualquer lugar acho que dá pra ver acho que dá pra ver eu nunca trocado pronto pronto agora sim agora sim aqui pega e aí e aí hoje na verdade a gente veio conhecer aqui né pra ver se dá pra fazer churrasco o pessoal fala que em Ibarak já vi uma churrasqueira não sei se dá né o pessoal normalmente quando você pergunta assim no facebook assim nos grupos o pessoal fala que não pode que é proibido e já que a gente ia tá meio aqui pra cá é por isso que a gente aproveitou pra vir pra cá né que a minha irmã ia cantar num barzinho ontem e ela cantou né não sei se eu já se eu coloquei ou se eu vou colocar algumas imagens de ontem então a gente ia tá meio que pra cá é por isso que decidiu assim na correria ah então vamos lá na praia vamos ficar lá né termino o carro e pronto por isso que a gente só pegou cadeira, tenda caixa caixa e pronto agora sim só curtir a praia agora passar um protetor saiu espirrão tudo passar um protetor solar né antes de entrar no mar amor por favor tira seu óculos tá o Lê sofre de tomar um soco com óculos e depois ele fica com o rosto vermelho e fica parecendo um panda ao contrário não é panda mesmo panda é oligão tô branca? pra proteger os cabelos também né acho que nem adianta cuidar muito do cabelo que eu vou molhar ele de qualquer forma né ela ia se molhar o cabelo não tem graça comprar um kayak trazer um kayak pescado qualquer um pode será? pode qualquer um? pode o cara tá de stand up da prancha mas se Deus te livre acontecer qualquer coisa tem palma vida? sei lá se cair da prancha e não conseguir nadar a pessoa aqui tá bem calma hein não tem onda né e aí vai vai e aí vai 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 Uau! Tchau, tchau. 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 E agora já trocados, partiu achar algum lugar para comer alguma coisinha. E não dá para fazer churrasco nessa praia. A gente viu churrasqueira, mas ninguém estava fazendo, pessoal respeita ainda bem. Mas que pena que não dá para fazer churrasco. Mas que pena que não dá para fazer churrasco, né? Parece que um churrasco... Parece que falta alguma coisa, né amor? Não dá para fazer churrasco, né? Não dá para fazer churrasco. E não dá para fazer churrasco, né?